Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 45, Importância de Domínio Próprio Irmã H, sei muito pouco de sua vida antes de você ter professado a Cristo, mas desde esse tempo não tem sido uma mulher verdadeiramente convertida, não tem representado corretamente a Cristo, o seu mestre. Aceitou a teoria da verdade, mas tem deixado de ser santificada por ela. Não tem praticado domínio próprio, mas satisfeito seus desejos e caprichos em detrimento da saúde e da religião. Você se irrita com facilidade e, em vez de guardar rigorosamente suas palavras e ações, tem dado rédeas soltas e inclinações. A mente é controlada por Satanás ou por Jesus. E quando você não pratica domínio próprio, Satanás reina e a leva a fazer e dizer coisas que são inteiramente satânicas. Isso tem sido repetido tantas vezes que se tornou habitual. Desde que tem estado a viver com seu atual marido, tem se permitido tornar-se exasperada em questões muito insignificantes. E nessas ocasiões parece ter frenética obsessão, enquanto Satanás observa e ri com a miséria que você está acarretando a si mesma e aqueles a quem é seu dever tornar felizes. Seus filhos herdaram seus traços de caráter e, além disso, estão diariamente copiando seu exemplo de cega e exagerada obsessão, impaciência e irritação. No coração humano há egoísmo e corrupção naturais, que somente podem ser vencidos pela mais completa disciplina e severa restrição e mesmo então requererá anos de paciente esforço e zelosa resistência. Deus nos permite experimentar os males da pobreza e nos coloca em posições difíceis para que os defeitos de nosso caráter possam ser revelados e suas asperezas suavizadas. Todavia, após privilégios e oportunidades terem sido concedidos por Deus, após luz e verdade terem sido trazidas ao entendimento, se as pessoas ainda buscam desculpas para sua deformidade de caráter e continuam em seu egoísmo e ciúmes, seu coração se torna como granito, tornando impossível ser reformado, exceto pelo cinzel, o martelo e o polimento do Espírito de Deus. Foram-me mostradas sua vida e experiência quando pela primeira vez veio o ar. Sua conduta não era coerente, suas associações não eram corretas. Seu costume de visitar as cervejarias com os filhos não causou boa impressão sobre os outros no que se refere à sua conduta moral. Esses são capítulos tristes em sua experiência. Tinha luz e conhecimento, mas suas inclinações e loucuras a separaram de Deus. Muitos incidentes que ocorreram enquanto você estava morando em me foram mostrados. Sua vontade forte e perversa desonrou a verdade que professava. Sua conduta perante o mundo não era justificável. A punição que sua filha recebeu na escola por desobediência voluntária foi exagerada em sua mente até que se tornou uma ofensa tão terrível que a levou a buscar a proteção da lei. O engano que ali praticou, seu exagero da verdade, foi uma lição muito perigosa à moral. Essas coisas permanecem registradas contra você nos livros do céu. Você possui disposição obstinada e não humilhará seu coração para confessar um erro, mas justificará sua conduta perante os homens sem levar em conta como isso se apresenta à vista de Deus. Pode admirar-se de que, sob orientação tão enganosa, sua filha tenha se tornado o que é? Que influência podia tal orientação ter sobre a mente jovem, a não ser fazê-la sentir que ninguém tinha o direito de controlar sua perversa vontade? A semente assemeada por sua própria mão brotou e produziu frutos que são muito amargos. É movida de amor para com sua alma que me acho compelida a escrever-lhe no momento. Sinto-me opressa sob o peso da responsabilidade que tomo agora sobre mim de escrever-lhe estas coisas. Está pela sua conduta fechando as portas do céu diante de você mesma e de seus filhos, pois nem você nem eles ali entrarão com o caráter defeituoso que têm atualmente. Você está, minha irmã, jogando uma partida triste na vida, sem perspectivas de ganhá-la. Santos anjos a contemplam com tristeza, ao passo que anjos maus olham triunfantes ao verem como você está perdendo rapidamente as graças que adornam o caráter cristão, enquanto em lugar delas vai Satanás gravando seus próprios traços maus. Você tem se entregado à leitura de romances e novelas a ponto de viver em um mundo imaginário. A influência dessa leitura é prejudicial tanto à mente como ao corpo, enfraquece o intelecto e ocasiona terrível sobrecarga às forças físicas. Ocasiões há em que sua mente possui sanidade precária devido à imaginação ter sido superagitada e levada a um estado doentio pela leitura de ficção. A mente deve ser disciplinada por tal forma que todas as suas faculdades sejam harmonicamente desenvolvidas. Determinado exercício poderá revigorar algumas dessas faculdades, deixando ao mesmo tempo outras sem desenvolvimento, de modo que sua utilidade ficará prejudicada. A memória sofre grande detrimento com as leituras mal escolhidas, as quais tendem a desequilibrar as faculdades de raciocínio, criam um estado de nervosismo, fadiga mental e prostração de todo o organismo. Caso a imaginação seja constantemente superalimentada e estimulada com literatura de ficção, torna-se em breve um tirano, controlando todas as outras faculdades da mente, fazendo com que o gosto se torne caprichoso e pervertendo as tendências. Você é uma despéptica mental. Sua mente tem se abarrotado de conhecimentos de toda espécie, política, história, teologia, anedotas, dos quais apenas uma parte pode ser retida pela maltratada memória. Muito menos conhecimentos em uma mente bem disciplinada, seria de proveito incomparavelmente maior. Você tem negligenciado exercitar a mente e a ação enérgica? Assim, a vontade e a inclinação a têm dominado e se assinoreado de você em vez de serem servas, e o resultado é perda de energia física e mental. Por anos, sua mente tem sido como uma fonte rumorejante, quase cheia de seixos e ervas daninhas, por onde a água corre em desperdício. Fossem suas faculdades regidas por desígnios elevados e não seria a inválida que agora é. Imagina que deve ser satisfeita em seu caprichoso apetite e na leitura excessiva. Vi a lâmpada ardendo à meia-noite em seu quarto, enquanto tinha os olhos pregados em alguma história fascinante, estimulando dessa maneira o já super excitado cérebro. Essa atitude lhe tem diminuído a resistência física e a enfraquecido mental e moralmente. A irregularidade tem criado desordem no lar, e caso assim continue, levará sua mente a emergir na imbecilidade. O período de graça que lhe é dado por Deus tem sido mal empregado, desperdiçado o tempo que Ele lhe tem concedido. Deus nos concede talentos a fim de serem usados sabiamente e não para serem mal empregados. A educação não é senão um preparo das faculdades físicas, intelectuais e morais para o melhor desempenho de todos os deveres da vida. A leitura imprópria proporciona uma educação falsa. O poder de resistência e a força e a atividade do cérebro poderão ser diminuídos ou aumentados conforme são utilizados. Você tem uma obra a fazer para abandonar sua leitura leviana. Afaste-a de sua casa. Não tenha tentação diante de si para perverter-lhe a imaginação, desequilibrar-lhe o sistema nervoso e arruinar seus filhos. Com muito ler, você está se incapacitando para os deveres de esposa e mãe e, na realidade, desqualificando-se para fazer o bem em qualquer lugar. A Bíblia não é estudada como devia. Portanto, você não se torna sábia nas Escrituras nem está perfeitamente preparada para toda boa obra. A leitura leviana fascina a mente e torna desinteressante a leitura da Palavra de Deus. Você busca fazer com que os outros creiam que é versada nas Escrituras. Isto, porém, não pode ser porquanto tem a mente entulhada de lixo. A Bíblia requer pesquisa atenta, apoiada por oração. Não basta deslizar sobre a superfície. Ao passo que algumas passagens são tão claras que não podem ser mal compreendidas, outras há que são mais complicadas, exigindo cuidadoso e paciente estudo. Qual precioso metal oculto nos montes e montanhas, suas gemas de verdade precisam ser procuradas e entesouradas na mente para uso futuro. Quem dera que todos exercitassem tão constantemente o Espírito em buscar o ouro celeste como na procura do ouro que perece. Quando pesquisar as Escrituras com o fervoroso desejo de aprender a verdade, Deus lhe comunicará seu Espírito ao coração e lhe impressionará a mente com a luz de sua palavra. A Bíblia é a seu próprio intérprete, uma passagem explicando a outra. Mediante a comparação de textos referentes aos mesmos assuntos, você verá beleza e harmonia com o que nunca sonhou. Não há nenhum outro livro cujo manuseio fortaleça e amplie, eleve e enobreça tanto o Espírito como o livro dos livros. Seu estudo comunica novo vigor à mente, que é assim posto em contato com assuntos que exigem séria reflexão, sendo levada a Deus em oração, em busca de poder para compreender as verdades reveladas. Uma vez que a mente seja deixada lidar com matérias comuns, em vez de se aplicar a problemas profundos e difíceis, estreitar-se-á e baixará o nível dos assuntos que contempla, perdendo finalmente seu poder de expansão. O que deve ser mais deplorado com respeito à sua conduta é que seus erros e enganos estão sendo reproduzidos em seus filhos e está se tornando absorvida em leitura. As faculdades mentais dela estão sendo prejudicadas permanentemente por seguir o seu exemplo. Ela não terá gosto nem aptidão para o estudo. Na infância, a mente é impressionável que a boa semente seja lançada sobre bom terreno e produzirá frutos para a vida eterna. Os hábitos formados na juventude, conquanto possam na vida posterior ser um pouco modificados, na essência são raramente mudados. Sua vida inteira tem sido moldada pelo legado de caráter que lhe foi transmitido no nascimento. O temperamento perverso de seu pai é visto nos filhos dele. A graça de Deus pode vencer essas tendências más, mas que batalha precisa ser empreendida? Assim é com os seus filhos. Você condescende com eles como condescende consigo mesma. Não tem força para negar ao apetite o que você deseja e coloca terrível carga sobre seus órgãos digestivos. Nenhuma mulher pode ter boa saúde e entregar-se a seu capricho como faz. O mesmo é verdade quanto a seus filhos. A disciplina errada da mãe quando tem sido capaz de cuidar deles e por serem deixados tanto tempo sem os cuidados dela quase os arruinou. Contudo, mesmo agora, uma conduta firme e sem desvios produzirá grande melhoria neles. Eles não estão fora de controle, embora seja bastante difícil fazer deles o que poderiam ter sido, caso os pais agissem corretamente. Se desejar, a mãe pode ver o resultado da conduta que seguiu ou pode corrigir-se e tentar desfazer o erro. O caminho no qual seus filhos estão agora entrando pode conduzi-los à virtude ou ao vício, à honra ou à infâmia, ao céu ou ao inferno. A influência de uma mãe de oração e temente a Deus perdurará pela eternidade. Ela pode morrer, mas sua obra permanecerá. Irmão e irmã H, nenhum de vocês percebe a triste condição de seus filhos. O irmão H tem negligenciado tomar uma posição decidida para controlá-los. O garotinho, em grande medida, governa a casa. Seus dois filhos mais velhos foram orientados de maneira totalmente errada. Embora às vezes o irmão H fosse demasiado severo e exigente, requerendo deles aquilo que não exigiria de seus próprios filhos, a sua conduta, irmã H, foi ainda pior. Tomou o partido dos filhos na presença deles e acendeu-lhes no coração o sentimento de vingança. Deu-lhes lições de insubordinação e falou desrespeitosamente de seu marido perante eles. Tal conduta os levou a desprezar a restrição. Uma impressão indelével foi assim colocada sobre a mente deles. Agora você está começando a ver em seu filho mais velho os resultados dessa educação. Contudo, está realizando a mesma obra em grande extensão com os filhos que Deus desde então confiou ao seu cuidado. Seu espírito incoerente e incontrolável é como um veneno insidioso introduzido no organismo. Seus amargos resultados aparecerão mais cedo ou mais tarde. Sua marca está sendo feita, não sobre areia, mas sobre rocha e nos anos posteriores testificará de sua obra. Minha irmã, você não tem consciência sensível. Deve considerar cuidadosamente que hábitos está formando e orar fervorosamente para que seu caráter pervertido possa ser lavado de sua contaminação no sangue do cordeiro. A consciência precisa ser iluminada. As paixões restringidas e o amor da verdade acariciaram na alma antes que você possa ver o reino de Deus. Durante toda a sua vida, você tem necessitado de princípios firmes e resolutos. Satanás está indo ao seu encalço. Sua única esperança agora está em total conversão a Deus. Não seja enganada, pois Deus não o se deixa escarnecer. Se o seu tempo de graça se encerrasse hoje, eu não teria esperança de que você fosse salva. Sua própria saúde física, mental e moral depende de um apropriar o controle de seu temperamento. Sem dúvida, você enfrentará coisas que irão exacerbar seu espírito e testá-la severamente. Mas o domínio próprio pode ser seu na força de Jesus. Salomão coloca aquele que se controla como vencedor na batalha. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Por permitir-se ficar indevidamente irritada, você estabelecer uma condição de coisas em seu organismo que irá, menos que seja mudado, custar-lhe a vida. Você maltrata seu marido, diz-lhe coisas que nenhuma esposa deveria ser culpada de dizer. Tem procedido mal vez após outra, indo a ponto de ser culpada de deliberadas falsidades para alcançar os seus fins. Determinação de fazer a própria vontade a todo custo é uma característica dominante de sua família. O procedimento do irmão H não tem sido o que deveria. Seus gostos e aversões são muito fortes e ele não tem conservado os próprios sentimentos sob controle da razão. Irmão H, sua saúde está grandemente prejudicada por comer em excesso e em horas impróprias. Isto causa um afluxo de sangue para o cérebro. A mente torna-se confusa e você não tem o devido controle de si mesmo. Dá a impressão de um homem cuja mente esteja desequilibrada. Tem gestos violentos, irrita-se facilmente e vê as coisas sob uma luz exagerada e pervertida. Bastante exercício ao ar livre e um regime abstemio são essenciais à sua saúde. Você não deve tomar mais de duas refeições ao dia. Se sente que deve comer à noite, tome um pouco de água fria e de manhã se sentirá muito melhor por não haver comido. Não deve permitir a seus filhos que comam doces, frutas, nozes ou qualquer outro alimento entre as refeições. Duas refeições ao dia será para eles melhor do que três. Se os pais derem o exemplo e agirem dirigidos pelo princípio, os filhos logo os acompanharão. Irregularidades no comer destroem a condição sadia dos órgãos digestivos. E quando seus filhos vêm à mesa, não lhes apetece o alimento saudável. Seu apetite anseia por aquilo que lhes é mais prejudicial. Muitas vezes eles têm sofrido febre e calafrios devido ao comer de modo impróprio, sendo os pais os culpados de sua doença. É dever dos pais cuidar que os filhos formem hábitos conducentes à saúde, poupando-se assim muito aborrecimento. O irmão H está em perigo de sofrer apoplexia e se continuar a desobedecer às leis de saúde, sua vida será subitamente encurtada. Como família, vocês podem ser felizes ou infelizes. Fica ao seu encargo. Seu próprio procedimento determinará o futuro. Ambos precisam abrandar as agudas arestas de seu caráter e só proferir palavras das quais não terão que se envergonhar no dia de Deus. Tornem uma regra em sua vida, seguir diretamente no caminho do dever. Em desafio, as numerosas tentações que os assaltam sejam verdadeiros a uma boa consciência e a Deus e o seu caminho será tornado plano para os seus pés. Podem discordar acerca de coisas pequeninas que não merecem discussão e o resultado será aborrecimento. A vereda do justo é vereda de paz. É tão clara que o homem humilde e temente a Deus nela pode andar sem tropeçar e sem fazer trilhos tortuosos. É vereda estreita, mas homens de temperamentos vários podem andar lado a lado, contanto que sigam o capitão de sua salvação. Aqueles que desejam carregar consigo todos os seus maus traços de caráter e hábitos egoístas não podem caminhar nesse caminho, pois ele é muito estreito e apertado. Que esforços o grande pastor faz para chamar as suas ovelhas pelo nome e convidá-las a seguir os seus passos. Ele busca os errantes. Ele acende a luz de sua palavra para mostrar-lhes o seu perigo. Fala-lhes do céu através de advertências, repreensões e em convites para retornarem ao caminho certo. Busca ajudar os errantes por sua presença e erguê-los quando caem. Mas muitos têm seguido o caminho do pecado por tanto tempo que não ouvirão a voz de Jesus. Deixam tudo o que lhes pode dar descanso e segurança, submetem-se a um falso guia e presunçosamente se apressam em cega autoconfiança, desviando-se para mais e mais longe da luz e da paz, da felicidade e descanso. Imploro-lhe que atente para a luz que Deus tem dado e se corrija. A cruz de Cristo é nossa única esperança. Ela nos revela a grandeza do amor de nosso Pai e o fato de que a majestade do céu se submeteu a insulto, zombaria, humilhação e sofrimento pela alegria de ver almas que estavam prestes a perecer salvas em seu reino. Se você amar seus filhos, faça com que seu principal estudo seja prepará-los para a vida futura e imortal. Com as infelizes inclinações que agora possuem, eles nunca verão o paraíso de Deus. Trabalhe enquanto é dia, redima o tempo e ganhe a coroa de glória imortal. Salve a si mesmo e a sua família, pois a salvação da alma é preciosa.